Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, olha só, eu tô aqui montando uma... Na verdade, acabei de terminar de montar uma nova palestra, um novo conteúdo, e eu tô aqui gravando pra compartilhar com você e mostrar como que você cria um posicionamento para contratos de alto valor. Deixa eu me puxar aqui pro lado. Use esse modelo pra sair do status de mais um para autoridade em vendas online. Então, olha só, eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar agora, porque a primeira vez que eu falei sobre isso aqui, não foi necessariamente a primeira vez, mas a última vez que eu me lembro que eu falei disso aqui foi em janeiro de 2017. Janeiro de 2017 foi a última vez que eu falei sobre esse conteúdo aqui especificamente, eu mostrei essa pirâmide que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. E olha só, se você não aproveitou, não aproveitou essa oportunidade, você que viu, né? Muita gente que não viu isso na época, um ano atrás, nem tava aqui na nossa comunidade, não conhecia. Mas se você já viu essa apresentação, eu quero dizer pra você que você tá ficando pra trás. Muito cuidado e preste atenção no que eu vou ensinar agora. Mas vamos lá. Nessa palestra eu quero mostrar pra você como é que você se posiciona. E eu vou mostrar o posicionamento de uma maneira diferente. Tem gente que acha que posicionamento para conseguir contratos de alto valor é você aparecer mais, é você estar em mais locais, é você ser mais conhecido e não tem uma relação direta com isso. E eu vou provar pra você aqui, por A mais B, qual é o melhor caminho pra você se planejar, se projetar como alguém que consegue fechar contratos de alto valor. Tá bom? Beleza. Primeiro ponto que eu quero mostrar pra vocês, essa piramidezinha aqui, é pra mostrar o seguinte. Nós temos essa base aqui, muito conhecida, o Dan Kennedy fala sobre isso, o Frank Ernst fala sobre isso. E eles mostram a ideia de profissionais generalistas, especialistas, autoridades e tem aqueles que são autoridade, celebridade. Os generalistas são aqueles que falam sobre de tudo e um pouco. O especialista é aquele que só fala daquele assunto específico, mas ele sabe, mas ninguém conhece ele. Ninguém conhece ele como uma autoridade naquele assunto. O autoridade de alguém que já é conhecido por aquela especialidade, as pessoas já têm um certo respeito. Mas o autoridade, celebridade, é aquele que as pessoas respeitam, reconhecem e elas pessoas são procuradas. O fato aqui de celebridade é que a celebridade, as pessoas procuram você ao invés de você ir atrás das pessoas. Em outras palavras, eu estou dizendo que você vai ser consultado, você vai ser chamado, você vai ser convidado pra fechar contratos. Não necessariamente você tem que ir atrás, é você conseguir criar uma imagem, um posicionamento e você conseguir ter um processo de vendas onde as pessoas vão atrás de você e falam, fiquei sabendo de você, ouvi falar muito bem de você, ouvi falar muito bem do seu trabalho, ouvi falar que você gera resultados, ouvi boas recomendações a seu respeito, por isso que eu quero te contratar. Essa é a melhor maneira de você se tornar uma celebridade, autoridade aqui. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra celebridade, nos Estados Unidos tem uma conotação diferente do que a gente tem aqui. Então a ideia da celebridade aqui no Brasil é uma coisa ainda muito voltada principalmente para as subcelebridades, mas eu nunca vou entrar nesse ponto, porque muitas vezes tem pessoas que são famosas, são reconhecidas, tem muitos seguidores, estão nos palcos, mas elas não conseguem transformar isso em um equivalente financeiro. Elas até tem BOP, mas não tem faturamento. Aqui não é essa ideia de você ser famoso sem o equivalente financeiro, você nem precisa ser famoso. O grande ponto que eu quero colocar é, você não precisa querer ser famoso, você não precisa querer ter milhões de seguidores, você não precisa ter o canal mais assistido do mundo, você não precisa ser o cara mais famoso do Facebook, você não precisa ter milhares de fãs do Instagram, você não precisa ter milhares de pessoas assistindo seus stories, seus snaps ou qualquer coisa do tipo. Você simplesmente não precisa, eu vou provar isso para você. Você só precisa de 10 clientes. Só isso. Você só precisa de 10 clientes. 10 clientes pagando 10 mil reais. Se você tiver 10 pessoas que te consideram uma autoridade, que elas procuram você, porque você foi bem recomendado, porque você mostrou para pessoas próximas, ou a pessoa te conheceu em um dado momento, e ela fala, essa pessoa, ela tem know-how, ela tem conhecimento, está resolvido. Então, muitos dos meus alunos que estão aí nessa meta de ter 10 clientes de 10 mil reais, alguns já tem 3, alguns já tem 5, alguns já tem 7, alguns alcançando aí resultados, alguns fecharam contatos com mais de 10 mil reais. Todos eles que estão nessa jornada, eles não estão em revistas, eles não estão dando entrevistas na Globo, eles não são perseguidos por paparazzis, eles não são parados no shopping, ninguém pede para bater foto com eles, eles são anônimos. Mas são anônimos que estão se tornando autoridade, celebridade para um grupo seleto. O que eu quero dizer para você é que você não precisa querer ser famoso, achar que você precisa de um mundo de pessoas te conhecendo para você fechar contratos de alto valor, conseguir ter um bom faturamento. Beleza? Dado esse primeiro recado, mostrado isso, agora eu vou provar isso para você. Então, olha só. Os generalistas, os especialistas, aqueles que são autoridade, e os que são autoridade, celebridade, que eu coloco aqui como os experts, então no caso, um expert em Vênus Online, vou até colocar aqui como expert. Qual que é a diferença entre eles? Eu estou dizendo para você que você como um expert, você como especialista em Vênus Online, um cara no topo, consegue fechar contratos de 10 mil reais. Se você vai ter um faturamento aí de 100 mil um mês, que vai passar de um milhão um ano, você vai ter 10 pessoas, apenas 10 pessoas, te investindo, pagando 10 mil reais. Você vai já descobrir por que essas pessoas vão investir esse valor. Por outro lado, uma pessoa que é só autoridade, ela vai ter, para ela conseguir os mesmos 100 mil, ela vai precisar de 20 clientes, investindo 5 mil reais. Um especialista, que tem um conhecimento, mas ele não sabe se posicionar, para ele conseguir os mesmos 100 mil reais, ele vai precisar 50 clientes, pagando 2 mil reais. Já o generalista, que faz aquele basicão que todo mundo faz, para ele conseguir 100 mil reais, ele precisa de 100 clientes, investindo mil reais. Esse é o cenário. Agora eu quero que você olhe para essa tabelinha aqui, e fale, ok, Nathanael, eu vou perguntar para você, é uma pergunta óbvia, mas vamos lá, qual desses você quer fazer parte? Todo mundo vai levantar a mão, eu, 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 eu quero ser do Xpatch, eu quero ter 10 clientes, 10 mil reais. Você realmente quer? Você realmente está disposto a pagar o preço? Estou. Então beleza, vamos continuar. Uma autoridade celebridade, que eu vou colocar aqui agora como um Xpatch, eu só queria explicar o conceito, mas eu vou colocar um Xpatch, ele vai ter na sua equipe, de duas a três pessoas, contando com ele, quatro pessoas, ou três pessoas. Ele vai ter 10 clientes, como é um número pequeno de clientes, ele não vende coisa operacional, ele só precisa de duas a três pessoas na equipe, para cuidar desses 10 clientes. Está mais do que suficiente, mais do que suficiente. Por isso que é uma agência enxuta, por isso que é um negócio enxuto. Você tem poucos clientes, poucas pessoas na equipe, um alto faturamento. Já o autoridade, aqui que entra a pegadinha do malandro, preste atenção. O autoridade, ele tem 20 clientes de 5 mil reais, só que onde é que o autoridade acha que vai ganhar dinheiro? São geralmente agências que começam a cobrar uma participação nos lucros, um percentual nas vendas. Não te cobre 5 mil por mês, mas um percentual nas vendas. E aqui que entra a pegadinha, aqui que entra a cilada, porque você deixa de ser um prestador de serviço, e você começa a se tornar um sócio. E aí começam várias e várias coisas que podem acontecer, mas mais do que isso. Às vezes você trabalha duas, três vezes mais para um cliente X, para no final das contas, você está ganhando 8, 9 mil reais com aquele projeto, com aquele cliente. 5 mil reais, mais uns 4 mil de participação, ou alguma coisa assim. Alguns ganham até mais, mas o que é melhor? Você ganhar pelo serviço que você está prestando, pelo seu conhecimento, ou você ter que entrar num modelo de co-parceria, co-criação? Para você garantir que as coisas aconteçam, você tem que botar a mão na massa, tem que contratar pessoas. E aí? Tem agências que ganham até participação, mas a agência tem equipe, tem funcionário, tem folha para pagar, tem um monte de coisa para pagar, tem escritório, enquanto lá o outro sócio, o produtor está produzindo conteúdo. E aí? Não entrem nessa. É o meu conselho. Já o especialista é aquela agência, geralmente, que tem ali, faz um AdWords, faz um Facebook Ads, etc. E ele está lá com um monte de pessoas que ele precisa. O generalista, mais ainda. Deixa eu mostrar para vocês os bastidores disso. Então, olha só. O Expert, vou colocar aqui Expert, o Expert, ele vai vender, simplesmente, uma campanha, ou um funil de vendas. Ele vai chegar para o cliente, o cliente já tem uma lista de e-mails, ele vai falar assim, você já tem uma lista de e-mails, não sabe, não faz a mínima ideia do que fazer com essa lista de e-mails, eu vou te ajudar a executar uma campanha, e vender para essa lista. Ou a empresa falar, a gente nem tem lista ainda, a gente não sabe como construir lista, a gente não sabe como fazer isso do jeito certo. Ok, eu vou te ajudar a fazer isso do jeito certo, a começar do jeito certo. Eu vou te vender essa campanha aqui. E vende uma campanha, para que a pessoa comece a ter uma lista, comece a vender na internet. Ponto. Simples assim. Vende campanha, vende funil. Já o Autoridade, ele não manja de campanha, ele não manja de funil. Ele não tem essa expertise. Ele só sabe comprar tráfego, ele só sabe gerar leads, e ele só sabe fazer mini treinamentos. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo de vendas. Ele só faz isso. Como ele só sabe fazer isso, como ele só sabe gerar esse tipo de estratégia, esse tipo de estratégia tem um percentual de conversão específico. Então, ele compra tráfego, 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 e espera que naquele mini treinamento, a mágica acontece. Em alguns casos, a mágica acontece, em outros não. Às vezes, o primeiro dá certo, o segundo não dá certo, o terceiro não dá certo, e aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Mas é uma agência que está ali com 10, 15 pessoas na equipe, comprando tráfego, aí já começa a digitar vídeo para o cliente, começa a scriptar o vídeo, faz a página, faz o Instagram, faz o Facebook, faz isso, faz aquilo, responde no chat, faz 10 milhões de coisas para o cliente, porque ele quer ganhar ali um percentual, ele está ali em busca de um número. Mas, como ele só sabe fazer aquela única coisa, ele só sabe fazer mini treinamento, fica limitado. E aí tem uns ainda mais abaixo, que são aqueles que só fazem tráfego, AdWords, Facebook Ads, constrói lista, faz site, e faz gestão de mídias sociais. Está cobrando ali 2 mil reais para o cliente, faz anúncio no Facebook, faz anúncio no AdWords, posta nas mídias sociais, escreve artigo no blog, cria layout, mexe no Instagram, responde o WhatsApp do cliente, faz tudo. cobra 2 mil reais. Aí precisa de uma equipe muito maior, de 15 a 20 pessoas. E aí tem os piores ainda, opa, até caiu aqui. Deixa eu pegar aqui, peguei. Tem os piores, que são generalistas, são aqueles que vêm em só mídias sociais. É o que qualquer um faz. óbvio que eu estou sendo um pouco exagerado aqui, pode soar até um pouco pejorativo dizer que qualquer um faz. Com qualidade poucos fazem, mas uma qualidade, você que trabalha com mídias sociais sabe que tem muita gente fazendo trabalho porco. Mas, o ponto é, a concorrência é diferente, porque para você mostrar o seu valor como mídias sociais, é difícil, porque tem muita gente fazendo. Percebe o que eu quero dizer? Então o que acontece? Aí, uma agência que é especializada em mídias sociais, uma pessoa não consegue cuidar de muitas páginas ao mesmo tempo. Com qualidade. E aí a empresa começa a ter várias e várias pessoas. Então eu conheço agências que tem 100 clientes, 30, 40 pessoas, para cuidar de um monte de páginas. Aí posta aqui, faz isso, faz vídeo, edita vídeo, faz aquilo, faz aquilo, monte, 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 monte de coisa. Então é você se enxergar nesse mercado e você pensar, em qual categoria eu quero fazer parte? Em qual núcleo eu quero fazer parte? No Brasil, a gente ainda tem a maioria das pessoas aqui, maioria ainda está aqui das agências, algumas agências aqui, algumas outras agências aqui, está crescendo muito aqui, mas não resiste ao tempo, porque não dá para manter uma estrutura desse jeito. Então tem muita agência quebrando aqui nessa linha, porque fica fazendo tráfego, 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 só sabe fazer mini treinamento, não dá resultado, o cliente encerra, enfim, mas está todo mundo querendo vir para cá. Porque é o melhor de todos, você tem um faturamento maior, você tem um lucro maior, você tem um custo menor e você tem mais tempo livre, porque você não tem tantos clientes para atender. Beleza? Ok, então vamos lá. Muitas pessoas ficam perguntando, como que eu atraio clientes de 10 mil na Tanael? Como que eu consigo fechar contratos de 10 mil reais? Como que eu consigo atrair empresários dispostos a pagar 10 mil reais? E essa pergunta está errada. Essa pergunta está errada. Não pergunte como atrair clientes de 10 mil. Pergunte, como eu posso me tornar um especialista com um conhecimento que vale 10, 20 mil reais? Essa é a pergunta que você tem que fazer. A maior pergunta que eu recebo é, como que eu faço para encontrar empresários dispostos a pagar 10 mil reais? Você não encontra esses empresários, eles encontram você. E eles encontram você quando você atingir esse nível aqui. Sabe a história da oportunidade de encontrar com a competência, encontrar com a capacidade? É exatamente isso. Não adianta nada hoje o empresário bater na sua porta e falar, olha, eu estou disposto a pagar 10 mil reais para você e você só sabe fazer isso aqui. Você não vai dar resultado para ele. Não adianta você cobrar 10 mil se você é um consultor de 2 mil, se você é uma agência de 2 mil. Na sua mentalidade, não só mentalidade, mas na sua capacidade de conhecimento, você é de 2 mil. Então eu preciso insistir que ou você, com perdão na palavra, toma vergonha na cara e fala, eu vou me tornar um profissional com conhecimento nível A. Ou você vai continuar reclamando dos seus clientes, reclamando do mercado, reclamando do Brasil, reclamando do marketing digital, quando na verdade a culpa ela é 110% sua. como que você quer clientes melhores se você não é um consultor melhor, se você não é um empresário melhor, um especialista melhor, alguém que investiu no seu conhecimento, alguém que está com nível de conhecimento lá em cima. Então eu preciso falar isso para vocês que fazem parte da minha comunidade, você que me acompanha, você que é meu aluno. Se você quer ser um consultor nível A, se você quer ser uma agência enxuta e lucrativa, você precisa ter um conhecimento que ninguém tem. Você precisa dominar algo que poucos dominam. Você precisa saber fazer algo que poucos sabem. Em outras palavras, você precisa de exclusividade. Você precisa de diferencial competitivo. Você precisa fazer aquilo que muitos não estão dispostos a aprender. Simples assim. Então eu quero que você olhe para essa imagem aqui e fale, eu tenho conhecimento que condiz com eu querer fechar contrato de alto valor? E se a sua resposta for não, você tem que buscar isso. Então vamos lá. Qual é o conhecimento de um profissional que hoje no Brasil tem capacidade, não só no Brasil, mas no mundo, consegue fechar contrato de alto valor lá fora também? Qual o conhecimento que você precisa? Você precisa trabalhar com as três grandes áreas. As três grandes áreas são produtos digitais, produtos físicos e serviços. Então você precisa ter uma habilidade de criar um funil de vendas, uma campanha de vendas para produtos digitais. Você precisa saber como que você constrói lista do jeito certo, com lucro. Você precisa como é que executa várias campanhas, não apenas uma, não apenas vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Você precisa saber fazer um webinar automático. Você precisa saber fazer um webinar ao vivo. Você precisa saber fazer uma campanha com um blog. Você precisa saber fazer uma campanha de venda direto, um workshop. Você precisa saber várias campanhas. você precisa dominar como que faz uma oferta imediata, como que faz uma oferta indireta, como que você faz um bump sell, como que você cria uma boa página de vendas, como que você domina uma boa estratégia de construção de copy de vendas. Você precisa entender de jornada de cliente, saber, entra por aqui, faz isso, faz isso. Existem várias coisas que você precisa dominar. Você tem que dominar. Senão você vai passar vergonha, porque você não sabe o que fazer. Então você precisa entender de funil de vendas para produtos digitais. E se a pessoa não comprou, você precisa saber fazer múltiplas campanhas. Você precisa saber fazer um calendário anual de campanhas. Você precisa saber vender os produtos principais. Você precisa saber ajudar a criar produtos novos. Se a empresa vende produto físico, você precisa saber executar uma campanha para e-commerce. Um clube de compras VIP, por exemplo. Várias coisas que você precisa aprender a fazer. Tem uma caminhada, tem uma jornada de coisas para você aprender. E eu estou dizendo o que você precisa fazer. Porque se você não fizer isso, você vai se frustrar, porque você não vai ter resultados. Você precisa saber fazer um funil de vendas para e-commerce, para produto físico. Você precisa dominar isso. Você precisa saber fazer uma campanha para serviço, para vender coach, para vender consultoria, para vender palestra, para vender eventos. Você tem que dominar. E tem que dominar até mesmo campanhas para outros tipos de negócios. Para um hotel, para uma pousada, para um locador de carros, para uma academia, para um pet shop, para uma clínica veterinária. Você tem que ter essa visão estratégica. Mas quando você domina os princípios, quando você pega a base, é uma questão de modelagem, é uma questão de adaptação para tudo que você tem que fazer. Então, eu gostaria de deixar muito claro para você que nós estamos no meio de uma grande oportunidade. pode procurar aí no Brasil. Pode procurar pelos seus amigos, nos grupos que você faz parte, nos treinamentos que você faz parte. Pode procurar quem é que domina isso que eu estou falando para você. Fazer campanhas para vender todos os dias. Quem é que entende de jornada? Pode procurar no Brasil. São pouquíssimas pessoas que sabem fazer isso. A oportunidade está aberta. Aquela pessoa que chegar e falar, vou aprender isso aqui. Ela vai se dar muito bem. Então, o que eu mostrei para você é, vou até voltar aqui. O que eu mostrei para você é que, se você quer fechar contratos de alto valor, se você quer ficar com uma equipe enxuta, se você quer ser reconhecido pelo seu conhecimento, não pelo seu trabalho operacional, se você quer ficar no topo aqui de quem tem contratos maiores e melhores, não pergunte como atrair clientes de 10 mil. Pergunte como eu posso me tornar um especialista com conhecimento que vale 10 mil. E está aqui. É isso que você precisa fazer. Eu vou listar aqui alguns itens e eu quero que você faça esse exercício comigo. É um teste. Eu vou falar o item e você fala sim ou não. Beleza? Vamos lá. Você sabe como criar um posicionamento único para o seu cliente? Estratégia de posicionamento de mercado, posicionamento de produto? Sim ou não? Você domina isso? Se você acredita que sim, marca sim. Se você acredita que não, marca não. Você sabe como é que cria um plano de aquisição de clientes? Montar uma campanha que vai ser compra de tráfego que todos os dias vai estar entrando novos clientes para o seu negócio ou para o seu cliente? Sim ou não? Três. Você sabe como criar um funil em uma campanha para transformar lead em cliente e cliente em comprador recorrente? Ou seja, você executa uma campanha que a pessoa compra um primeiro produto e ela compra o segundo produto e ela compra o terceiro produto? Você sabe montar essa linha? Sim ou não? Quarto. Você sabe como criar uma carta de vendas que realmente dá resultado? Você consegue sentar, abrir o Word e começar a escrever uma carta de vendas? Depois essa carta se transforma em um vídeo e ele vende? Você se sente seguro, 100% preparado para fazer isso? Sim ou não? Número 1, 2, 3, 4... Número 5. Você sabe como escrever e-mails que as pessoas cliquem e comprem? Você se sente seguro para chegar lá e escrever um e-mail e falar as pessoas vão clicar, as pessoas vão comprar, esse e-mail está bem escrito, esse e-mail está bem estruturado? Sim ou não? Número 6. Você sabe como criar uma linha de produtos e uma jornada para o público? Seja para o seu cliente, seja para o seu negócio? Você sabe como definir, eu tenho que ter esse produto, eu tenho que ter esse, eu vou ter um produto de maior valor, outro é esse? Você sabe precificar os produtos da maneira certa? Sim ou não? Quantos desses itens você realmente domina? Você fala, cara, isso aqui eu sei, isso aqui eu domino, manda para mim. Se você dominou todos, parabéns, você está na lista dos experts. Se você disse não para qualquer um desses, já tem uma parte muito falha aí no processo. Então, muito provavelmente, você precisa avançar isso o mais rápido possível. Então, eu vou voltar aqui para o primeiro slide. Como criar um posicionamento para contratos de alto valor? Como é que deixa de ser mais um para ser uma autoridade? Em 2016, janeiro de 2016, eu falei sobre isso. Eu mostrei essa tabela aqui. Eu mostrei esse gráfico aqui. Eu estou mostrando de novo. 2017. O que você vai fazer com isso? Em que lugar você vai ficar nos próximos anos? Para onde você vai nos próximos anos? Você vai ficar aqui no generalista? Você vai ficar no especialista? Você vai querer avançar? Você vai querer ir para o próximo nível? É uma questão de decisão. Os processos estão aí. As campanhas estão aí. Os modelos estão aí. Os checklists estão aí. É uma questão de decisão. Beleza? Então, olha só. Eu vou mostrar para você aqui como que nós podemos te ajudar para você que respondeu sim. Cara, eu quero fazer parte desse especialista ali, Nathaniel. Nathaniel, está falando comigo. Eu quero isso. Eu falei recentemente sobre o novo Xpash Menos Online. O Xpash voltado para criar uma agência enxuta. Que eu falo que é o exato passo a passo de todos os processos de como criar a sua própria agência enxuta e lucrativa. Nesse novo Xpash, a grande meta que eu coloquei foi você ter um faturamento de 80 mil mês. Coloquei ali oito clientes. Até diminuiu um pouquinho, né? Oito clientes pagando 10 mil. Dá 80 mil mês. Se você tiver um nono cliente ali, dá 90 mil. A média aí vai dar um milhão de faturamento ao ano. Uma margem de lucro mínima de 40%. Se você tiver lucrando menos do que isso, tem alguma coisa errada. E o valor dos contratos em termos de 10 mil reais. O que a gente trabalhou? O grande cronograma dessa formação, desse gancho específico do Xpash para a agência, a gente tem sete partes divididas. A primeira parte é o que eu chamo do protótipo da agência. Exatamente como é que você organiza a sua agência. Como é que você define as áreas da sua agência. Os projetos que você vai trabalhar. O tipo de cliente. Na parte 2, quais são os escopos. O que é aquilo que você vai entregar para o cliente. Quais os tipos de consultoria que você vai oferecer. Na parte 3, você vai aprender os processos. Beleza, fechei um novo projeto. Como que eu faço? Na parte 4, você vai aprender as campanhas de aquisição. Que é exatamente transformar leads em clientes. Na parte 5, campanhas de monetização. São mini treinamento, workshop, webinar ao vivo, webinar gravado, campanha com blog, super oferta, venda direta, carta de venda direta, PDF com vendas, uma série de campanhas que você pode executar. Clube de compras VIP para e-commerce, super oferta para serviço, campanha para coach, campanha para quem vende serviço, uma série de campanhas de monetização. Depois, uma parte de ativação. Como é que você ativa o público? Como é que você faz com que aquelas pessoas que estão na lista do seu cliente ou na sua lista, não fizeram nada, que eles acordem. E número 7, como é que você escala o lucro da sua agência com grupos? Como é que você transforma a sua consultoria em grupos? Em workshops? Como que você faz isso? Essa é a base da formação. Essa é a base que está por trás para te ajudar na formação para que você possa sair com a agência montada. E ainda dentro do Expert Menos Online, do grupo, além dessa formação, para montar sua agência, você vai ter acesso a outros treinamentos de funis específicos. Outros projetos que você tem funis específicos para você trabalhar. Essa é uma boa notícia para você também. Porque além de montar sua agência, você vai ter o respaldo através de novas estratégias para você ajudar os seus clientes a vender e você que é empresário usar para o seu próprio negócio. Quando eu falo do protótipo da agência, eu vou te ensinar a montar o organograma da sua agência. Definir as funções, definir aquilo que você vai fazer, como é que você vai organizar. No começo vai ser você sozinho, mas depois você vai ter uma equipe. Como é que organiza isso? Como é que você define o projeto? A fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4? Como é que você começa? A primeira coisa que você tem que fazer é qual o processo que você segue? Qual o checklist detalhado que você vai seguir? E é o que eu tenho falado, né? Os generalistas, eles estão vendendo gestão de mídias sociais, gestão de adwords, criação de conteúdo, criação de layout. O negócio está muito, muito, muito travado. O que eu estou convidando para você é para você vender processos, templates, campanhas, funis. Eu mostro o exemplo lá do Dan Kennedy. Dan Kennedy, ele vende lá um evento que ele coloca os empresários, ele ensina os processos, ensina os templates, eles mostram as campanhas. Ele não vai dar aula para as pessoas. Ele fala, gente, está aqui um funil que vocês vão aprender a fazer. Esse funil vocês vão voltar para casa e vocês vão colocar isso em prática. E é isso que ele ensina. Se torne um especialista em implementar processos que funcionam. Para de ficar inventando. Pega um processo que funciona, pega um funil, uma campanha que funciona, e se transforma num especialista em executar aquilo. Eu mostro esse exemplo aqui do Dan Kennedy. Mais de 40 anos aí que ele está no mercado, fechando consultorias aí na casa dos sete dígitos. Trabalhando aí na parte de copyright, criando cópia para os seus clientes, o negócio dele faturando, prestando uma consultoria de alto valor. Imagina você receber ali um alto valor para criar uma campanha. para você chegar lá e escrever uma carta de vendas para o cliente, escrever uma sequência de vendas para o cliente, ajudar o cliente a criar uma cópia para a página de captura, ajudar o cliente a criar uma cópia para o e-mail. Isso que é campo de conhecimento valioso. Você sabe o valor que tem uma cópia? Você sabe o valor que tem uma página de vendas bem feita? Seja essa pessoa que faz isso. Seja para o seu cliente, seja para o seu negócio. Para de ficar inventando ou fazendo de qualquer jeito, se torne um especialista. Vai lá e manda ver quais são as habilidades que você precisa. Cópia, geração de leads, e-mail marketing, campanha. Se você se tornar um mestre nessas áreas, por isso que a gente vem com o Expert de Vendas Online Masterclass, para você se transformar um mestre em todas essas áreas. Primeiro você monta uma agência em chuta, agora você transforma um mestre nessas áreas. Em cópia, geração de leads, e-mail marketing, campanhas. Tudo isso. E aí você avança para o próximo nível. Quanto que você vai cobrar por isso? 10 mil reais por mês. Esse é um valor exclusivo para o consultor. Sem falar de investimento em tráfego, etc. Isso aqui é o que você pode receber a partir do momento em que você se transforma um mestre, um especialista nessas áreas principais. Você começa a ser valorizado pelo seu conhecimento. Você começa a ser valorizado pelo aquilo que você faz. Então no Expert de Vendas Online, é para aquelas pessoas que elas não querem encontrar empresários dispostos a pagar 10 mil. Eles querem se tornar profissionais com um conhecimento que vale 10 mil reais. É completamente diferente. É uma abordagem completamente diferente. É você investir em você, é ser primeiro para ter depois. Tem muita gente que, ah, eu quero o contrato de 10 mil. Tá, mas você sabe fazer o seu cliente ter resultado? Você sabe ajudar o seu cliente a vender mais? Você sabe ajudar a empresa dele a ter resultado de fato? Se não, é muito fácil. Todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Esse é o ponto. Você quer se tornar um profissional que tem um conhecimento que as pessoas valorizam ou você simplesmente quer o dinheiro sem trabalho nenhum? Se você faz parte dessa turma que quer dinheiro sem fazer nada, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tem muita gente nesse pensamento aí. Passa a vida toda querendo ganhar dinheiro sem fazer nada. Achando que nasceu um merecedor. Não, eu mereço ganhar dinheiro sem fazer nada. Boa sorte nessa jornada. Mas se você entende que aqui existe uma lei chamada lei da semeadura, que é você planta e você colhe. Quanto maior for a sua plantação, maior será a sua colheita. Quanto melhor for a qualidade da sua semente, melhor será a qualidade do fruto, daquilo que você colhe. Quanto mais você preparar o terreno, quanto mais você cuidar daquele terreno, maior a sua plantação. Agora, se você tem um terreno de 10 metros quadrados, só dá para plantar ali. Agora, se você expande isso, você consegue ter mais resultados. E muitas vezes, essa expansão está no seu conhecimento. Está na sua capacidade de olhar para o mercado e pensar. Existe um problema no mercado que eu posso ser a pessoa para ajudar a resolver. Beleza? Olha só, aqui abaixo vai ter o link para você preencher a aplicação. E aí você vai ver os valores do Xpatch em Vendas Online Masterclass. Para você fazer parte do Xpatch em Vendas Online, o valor é de R$ 5.000,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 500,00. Pagos no cartão de crédito. Nós não fazemos nenhum tipo de parcelamento fora cartão de crédito, boleto, cheque pré-datado, como é que fala nas casas Bahia, crediário, não tem nada disso. Doze vezes no cartão ou R$ 5.000,00 à vista. E, natural, eu tenho dinheiro, eu posso entrar? Você passa primeiro por um processo de qualificação. Nesse processo de qualificação, nós queremos ver se você realmente está sério, se você realmente está no perfil que vai representar aí a nossa comunidade, que vai entrar para fazer acontecer. Se estiver tudo alinhado, você vai ter a oportunidade também de conversar conosco, tirar algumas dúvidas. Se estiver tudo alinhado, você pode fazer parte do grupo Xpatch em Vendas Online Masterclass. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar para você. Espero que fique na sua mente essa ideia de que para de ficar atrás de clientes que podem pagar R$ 10.000,00, e olhe para você e fale, eu tenho que ter um conhecimento que vale isso. Isso vai ser uma mudança completa de jogo para você. Tá bom? Então é isso. Preencha a sua aplicação para você fazer parte do Xpatch em Vendas Online Masterclass. Se der tudo certo, eu te vejo do lado de dentro no grupo Xpatch em Vendas Online. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.